Oi gente, tudo bem? Aqui é a K do K com K e hoje é o primeiro dia de 2020, o início aí de uma nova década e eu tô muito animada, eu espero que esse seja um ano muito próspero pra todo mundo, com muitos momentos bons, muita alegria, muito sucesso, muita felicidade, muita saúde, muitos sonhos realizados e eu queria falar um pouco pra vocês do meu 2019, das lições que eu tirei com ele, 2019 não foi um ano fácil pra mim e eu não conseguia entender o porquê que eu tava vivendo tudo que eu tava vivendo, sabe? O que que eu fiz pra merecer e passar por isso? E quando a gente tá no meio de um buraco, a gente não sabe muito bem como sair dele, a gente muitas vezes se vê sem ajuda e é muito complicado porque às vezes há coisas que só dependem da gente, mas a gente não sabe como resolver, sabe? E assim, chegando agora no final do ano, eu consegui pensar e eu consegui raciocinar um pouco, processar um pouco o meu ano de 2019, sabe? Foi um ano que saiu completamente do esperado, eu não esperava viver o 2019 da forma como ele foi e assim, eu confesso que eu ainda não consegui sair completamente do meu poço, mas eu vou conseguir, eu tenho fé nisso e eu tava pensando bastante sobre isso, que toda vez que eu vivi um momento que foi, que demandou muito, me desgastou muito emocionalmente, veio um momento muito bom depois, sabe? Aconteceu isso em época de colégio, aconteceu isso antes da faculdade, então assim, eu tenho muita fé que 2020 vai ser um ano muito bom pra mim, enfim, e de qualquer forma 2019 também teve momentos muito legais, eu passei na minha pós, né, como bolsista, eu fui na Comic Con, que foi assim, uma virada muito importante pra mim, que foi no meu aniversário, eu dei continuidade aqui no canal, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e eu ainda não tinha feito, então assim, eu tô... 2019 teve frutos bons e às vezes a gente não vê a saída de um caminho que a gente tá vivendo, mas ela tá ali, entendeu? A gente tem que passar pelo... às vezes a gente tem que estar no fundo do poço pra gente conseguir achar o nosso caminho certo, que é realmente nosso, sabe? Então essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês, um feliz 2020, que seja um ano maravilhoso pra todos nós, e vai ter algumas mudancinhas aqui no canal também, que eu quero comentar com vocês ainda nesse vídeo, tá bom? E pra começar 2020 aqui no canal, eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal, muito especial pra mim, que é a minha estante, se você não sabe, eu gosto muito de ler, e esse é um dos assuntos que eu resolvi trazer pro canal agora esse ano, porque, enfim, eu gosto muito de exposição, de eventos, mas não é sempre que tem, então eu queria trazer outros assuntos pra serem abordados aqui no canal. Eu coleciono livros desde os meus 12, 12, 11, 12, 13 anos, e eu gosto muito desse hábito, eu acho que a leitura leva a gente pra lugares que a gente nunca imaginou estar, e livros me compõem, sabe, de verdade. Então, eu queria muito mostrar pra vocês a minha estante, ela tem muitos ídolos de quando eu era adolescente, porque o meu hábito foi mudando, né, depois quando eu fui por o preto eu não tinha como carregar meus livros, e aí depois eu passei a ler pelo Kindle, que eu também posso contar mais sobre ele aqui, então é um assunto que eu acho muito interessante, faz parte da minha essência, e eu queria muito compartilhar aqui no canal. Então, se você tiver alguma sugestão, já deixa aqui embaixo, que eu vou adorar anotar pra gravar os próximos vídeos. Então, bora pra estante! Bom, gente, eu não vou mostrar um livro por um pra não ficar uma coisa amassante, porque são muitos livros, né, mas eu vou mostrar mais os detalhes, assim, como eu busquei organizar ela, como que ela tá no momento e tudo mais. Aqui em cima ficam as minhas duas luminárias, essa aqui é a minha luminária de Harry Potter, ela é no formato das Relíquias da Morte, e aqui tem os feitiços, não sei se tá dando pra ver, é Lumos, Expert Patronum, Protego, Deviosa, e do outro lado dela tem o Dolby, só que eu não vou alcançar, né, gente, porque tá muito no alto. E essa aqui é a minha box lettering, eu comprei ela lá em Ouro Preto, perto da minha formatura, e foi, assim, um super arrependimento, porque na verdade eu queria uma que fosse com as letrinhas pretas, né, e ela acabou saindo dobro do preço, enfim. Mas eu coloquei canal, K com K, e deixei aqui em cima, né, pra... de enfeite. E esse aqui é o meu primeiro andar, meu andar mais alto da estante, e aqui ficam as minhas bonequinhas, que sou eu em fases diferentes da minha vida. Olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa aqui era a minha bonequinha da minha festa de 15 anos, ela era o topo do meu bolo. E eu gosto muito, porque ela tinha o vestidinho que eu usei na época, sabe, eu usei o vestido exatamente assim. E foi um dia muito importante pra minha vida, então eu deixo aqui pra lembrar sempre, sabe? E essa aqui foi o meu topinho da minha formatura. Ela era o topinho do meu bolo, aí aqui já é uma outra fase da vida, né, são camilas diferentes. E essa aqui já tem cabelo enroladinho, enfim, é uma gracinha também, eu sou apaixonada com essa bonequinha. E aqui no meio tem um K e um A, que é aquelas decorações de aniversário mesmo, sabe? E aí aqui eu organizei os livros com a mesma altura, né, e aqui eu tentava deixar os mais especiais, tipo Harry Potter, os livros da Pan, alguns livros do Zafon, de autores que eu gosto muito, Anne Frank, leiam Anne Frank, gente, é sensacional. Leiam esse livro Faça Amor Não Faça Jogo do Ike Carvalho, ele é incrível. Se vocês quiserem sugestões ou que eu aborde mais sobre o tema, né, que eu quero trazer isso pro canal, deixem sugestões aqui embaixo, que vai ser muito legal. Aí aqui em cima eu tentei empilhar também por altura, mas não deu muito certo, porque aí eu comecei a ter uns livros que fogem da altura, tipo esse aqui que eu comprei lá no CCXP, ele é uma gracinha, gente, ele é um quadrinho. Mas enfim, depois eu mostro os livros em si. E aí eu tentei empilhar eles por altura. Vocês vão ver que eu sou meio eclética, mas ao mesmo tempo também, meus livros de negócio e arquitetura estão todos lá embaixo, aqui é realmente livros pra lazer mesmo, sabe? Descemos um andar, e agora vocês vão ver que nós estamos numa estante bem adolescente mesmo, porque aqui tem Meg Cabot, Cara Cass, Paula Pimenta, Bruna Vieira, enfim, autoras, é, autoras bem adolescentes mesmo, mas que enfim, afloram coisas muito legais que eu gosto muito, né? Durante parte da minha vida. Vou começar mostrando os enfeites. Essa aqui é a minha bruxinha que eu ganhei no meu aniversário de 7 anos de idade, eu tenho ela até hoje, eu adoro ela, ela tem uma frase, Há momentos na vida em que se deve calar e deixar que o silêncio falha o coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa e há emoções que as palavras não sabem traduzir. Te amo. Esse te amo, na verdade, é só pra figurativo, né? Porque quem me deu foi um colega de sala, tipo, Enfim, mas é um presente que eu gosto muito e eu sempre deixo aqui e guardo comigo, enfim, por anos, né? E essa japonesinha aqui, que é uma bonequinha, que eu também ganhei na minha festa de 15 anos, e deixo aqui, quem me deu foi uma colega de infância, enfim, tá aí também, junto com os meus livros. Gente, se eu pudesse, eu queria reviver todos esses livros, sério, eles me lembram coisas muito legais na minha vida, assim. E aqui em cima, a mesma coisa, livros que eu fui tentando encaixar, não consegui achar lugar e fui dando um jeito aí pra caber o máximo de livros possíveis. Mas ainda tem uns assim, tá vendo? Que eu não tô conseguindo achar um lugar muito legal pra eles, sabe? Descemos mais um andar e aqui, olha essa caneca. Eu deixo ela aqui, eu ganhei ela de aniversário do meu namorado e ela é personalizada, tá escrito K com K, eu sou fissurada em Friends, não sei se vocês já notaram isso, mas eu sou apaixonada com Friends e eu deixo ela aqui e eu acabo sempre colocando alguma coisinha dentro dela. Atualmente, ela tá com uma pedrinha, que é tipo uma pedrinha da gratidão, sabe? Daí eu pego e tento agradecer por tudo e tudo mais. É um pouco do livro segredo ou a magia, não lembro mais qual que dava essa dica, mas é bem legal. Pelo amor de Deus, né? Só não pode quebrar. Aí aqui eu deixo um fetizinho da Torre Eiffel, não, nunca fui a Paris, mas eu deixo aqui como símbolo de um sonho, né? Porque eu tenho vários sonhos, meus sonhos, muitos deles envolvem viagens e eu deixo aqui porque, enfim, gosto muito, espero um dia poder conhecer lá e outros lugares do mundo também, né? E aqui também tem uma outra caneca, essa aqui é uma caneca em formato de câmera que eu também sou apaixonada, também ganhei do meu namorado e eu guardo ela aqui com muita preço porque eu gosto muito de câmera e tudo mais. Inclusive, tem até uma outra câmera que eu costumava deixar por aqui, ó. Depois eu vou achar ele, vou devolver ela pra cá. E aqui também tem um tercinho da Aparecida, tá vendo, ó? e aí ele fica nessa mini caixinha aqui. E eu deixo ele aqui na lateral também pra que Deus me ilumine sempre, não é mesmo? Cada um tem a sua religião, mas o que importa é cada um viver da sua forma, não é mesmo? Não fazendo mal ao outro. E aqui tem alguns outros livros, alguns também que eu recomendo muito. Por exemplo, os livros da Karina Risse. Gente, eu não tava dando nada por esse livro quando eu li. Eu achei que ele era super criança, super adolescente, mas eu adorei. Ele vale super a pena. Ray-Ban Royal, muita gente lê também, gosta muito. Aqui tem Extraordinário, que virou filme, é uma história sensacional. Namorado de Aluguel, Lista Negra. Enfim, tem muitos livros que são bem legais e tem o meu livro favorito de toda a vida, que é A Menina que Roubava Livros. Esse livro é sensacional. Se você tiver a chance, leia, vale muito a pena. E outro livro que eu vou indicar que tá aqui também na área é Poliana e Poliana Moça, que é bem, assim, pegada em Wifani, sabe? Que é uma menina que, enfim, vê a vida de um jeito muito diferente e vale super a pena. Aqui também tem outros livros, como se fosse um amigo imaginário, também muito fofinho. Ele é bem pra criança mesmo, mas, enfim, é bem legal. Aí aqui tem os livros do Justin Gardner. Tem Olga, um livro de história, dois livros de história perdidos aqui. Aqui tem dois dicionários de inglês, porque eu tenho fé de um dia conseguir aprender inglês. E aí a gente desce mais um andar e eu já tô quase no chão. E aqui agora a gente começa a pegar o andar da bagunça, não é mesmo? Aqui é porque eu ainda não tenho onde colocar os meus esmaltes, mas eu vou tirar eles daqui só pra gente conseguir ver melhor os livros. Bom, o que que acontece nesse andar? Eu já não consigo mais, não tenho mais onde colocar esses livros e aí eu tô colocando eles aqui na frente. São livros que, tipo assim, eu tava pra ler ou então livros de interação, sabe? Tipo aqueles livros que você escreve todos os dias, sabe? E eu acabo deixando eles aqui. Mas eu vou tirar pra gente conseguir ver os outros livros, né? E aqui tem livros muito legais, já um pouco mais adultos, como por exemplo, os livros do Zafon, que são suspense, são muito legais, Dan Brown, muito legal, eu adoro. Aí uma pegada de suspense, assim, sabe? Eu gosto muito. Alguns livros com, né, que são adolescentes, mas tem uma pegada um pouco mais pesada, como Por Lugares Incríveis, esse livro é muito interessante, eu tenho certeza que eu ia desidratar nele, só que eu recebi um spoiler, então isso acabou não acontecendo. O Castelo de Vidro é um dos meus livros favoritos da vida, ele é baseado numa história real, e, enfim, sensacional, se vocês puderem, leiam, ele tem uma, assim, uma lição de vida muito importante, sabe? Eu gosto bastante. Livros da Isabela Freitas, é, enfim, eu acho, eu comprei esse livro numa época que eu precisava muito ler ele, sabe? Eu tenho muito essa relação com os livros, de acreditar que eles podem chegar para a gente no momento certo, e isso aconteceu muito com os livros da Isabela Freitas e alguns outros, então, enfim, deixo ele aqui também. E aqui em cima também deixo uns livros que não tenho muito onde colocar, ainda, né? aí tem aqui Ensaio Sob a Cegueira, O Alto da Compadecida, que é livro da época de colégio ainda, sabe? A Ladeira da Saudade, que também é livro de colégio, mas eu nunca tive vontade de se fazer dele, e olha só, ele conta uma história em ouro preto, e, enfim, morei lá, e, enfim, então eu tenho super apreço por esse livro de um casmo, então, aí aqui tem outro livro muito legal, que é A Volta, ele também é uma história real de um menininho, e ele é a encarnação de um cara que morreu na Segunda Guerra, é sensacional. E aqui eu deixo os meus gibis, e, gente, quando eu era mais nova eu tinha uma coleção de gibis enorme, eu tinha, tipo, sei lá, 150, 200 gibis, eu ia no Cebo, comprava muito, inclusive a grande parte desses livros aqui é tudo do Cebo, tá, gente? Porque eu não tenho dinheiro pra ficar comprando novo, não, e é tudo, tipo, acumulado também, tipo, de 10, 15 anos mesmo, sabe? E aí eu deixo, guardei os meus gibis mais especiais, assim, os que eu mais gostava, que eram normalmente as histórias de aniversário, que eram as que eu mais gostava, sabe? Aí eu acho que eu guardei principalmente da Mônica e da Magali, e, enfim, estão aqui guardadinhos, e, nossa, eu já ia esquecer de falar de Poderosa, gente, Poderosa marcou muito a minha vida, ele é um livro voltado bem pra, pra ali, criança, adolescente, mas ele marcou muito a minha vida, a história da Joana Dalva, e eu era sensacional, adorava, eu era Joana Dark, ai meu Deus, não lembro mais, não lembro mais, Joana Dalva, falei certo, tá vendo? E aqui, eu deixo a minha bonequinha, essa que eu ganhei na minha formatura do terceiro ano do ensino médio, é isso mesmo, eu tinha ela e uma outra, mas a outra acabou quebrando, e aí ela tá aqui, junto com esses dois carrinhos, que eu comprei, se eu não me engano, numa viagem que eu fiz pra tipo Monte Verde, em Minas, e eles estão aqui guardadinhos também. E aqui na última, já não é mais tão livros, é mais assim, bagunça, mas ali eu deixo os meus crepúsculos, porque eu acompanhei toda a leitura na época que foram lançando, um dia, Rob como artista, e aí o livro, que é a continuação dele, vai chegar ali em cima ainda, aqui eu tenho uma caixinha pra guardar lembrança, tudo mais, aí aqui tem, tem um fichário também, com tipo cartinha de época de colégio, enfim, agora aqui é mais sessão nostalgia mesmo, aqui tem anuário do colégio, livro de quando eu era criança, de, enfim, Cinderela, essas coisas, clássicos favoritos da Disney, que é tipo, deve ter umas 15 histórias de filmes da Disney, muito legal, meu livro da Marfalda, que eu sou fissurada, apaixonada, enfim, amo de paixão, e aqui tem alguns documentos, como tipo, meu convite de formatura, também cartinha das meninas, quando me davam, sabe, enfim, mais aquelas baguncinhas que a gente não tem onde guardar, sabe, mas que a gente precisa acessar sempre, aí tem tipo, convite de formatura, essas coisas mesmo, sabe, bom, gente, então é isso, se você gostou de ver um pouco mais sobre a minha estante, comenta aqui embaixo, deixe seu like, me segue nas redes sociais, e um 2020 maravilhoso para você, um beijo, e até a próxima, tchau, 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 tchau,